tô tentando resetar, só que eu não sei se o Diango Verdele tá aqui Tô solado Ai meu deus, o Rek'Sai! Ainda bem que ela tá indo aí, que eu tô avançado o tempo totalmente ela simplesmente não vem, mano Nossa! Pode vir, faz a fila e vem o de cada vez, vai!